Música A nossa equipe falou com o vereador Zé Carlos durante o intervalo regimental da última reunião ordinária sobre os projetos dele. Um, obriga os estabelecimentos comerciais e de prestação de serviços a fixar informativo contendo o número do telefone do PROCON local, bem como a transcrição do artigo 5º da Lei Federal 10.962 de 2004. Tem que estar lá bem explicitado no comércio que pode ser diferenciado esse valor. Em 2017, o governo federal autorizou a diferenciação de preços de produtos ou serviços em função do meio de pagamento utilizado, como dinheiro, cheque, cartão de débito ou crédito. Diante dessa diferenciação, o projeto do vereador Zé Carlos vai adequar a lei municipal à lei federal e ao Código de Proteção do Consumidor. Ele tem 10 dias para fazer essa alteração sem levar multa, ele vai receber uma notificação. Então, isso vem de novo favorecer muito o consumidor campineiro da nossa cidade. O segundo projeto, também aprovado, trata sobre o processo de inutilização de produtos impróprios para uso e consumo expostos para venda, armazenados ou em estoque. O atual artigo 3 desta lei prevê que o descarte desses produtos será definido através de decreto. Contudo, a lei orgânica de Campinas define que o descarte deve ser feito por meio de lei. De acordo com a lei orgânica do município, tem que ser feito através de lei e não por decreto. Então, nós estamos corrigindo isso para ficar mais fácil o entendimento, para não ter problema nenhum com a lei específica.